Imagina você ser convidado ou convidada para cobrir, para participar de um dos maiores eventos do seu jogo favorito. É isso que aconteceu comigo esse ano e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. E hoje eu vou falar sobre o grande sonho de fazer uma viagem internacional para cobrir um evento de Magic lá fora, aqui fora do Brasil. Desde 2016, que foi o ano que eu criei esse canal, uma das coisas que eu sempre foquei aqui no Diário Planina Alta foi na questão de apresentar para a comunidade como que era o jogo dentro da própria comunidade. Então eu passei a frequentar lojas, passei a frequentar pequenos torneios, passei a frequentar torneios médios até que eu tive a minha primeira experiência com o Grand Prix lá no finalzinho de 2016 quando eu viajei para São Paulo, na época eu ainda morava no Rio, morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí eu vim para São Paulo para poder fazer essa cobertura desse evento. Foi minha primeira cobertura, tive vários problemas técnicos de equipamento, mas foi incrível. Tem conteúdo no canal até hoje desse evento, vocês vão ver como que mudou ali a qualidade, o estilo também das coisas que eu produzo aqui. Mas aquilo ali criou uma semente para mim de para onde eu queria ir com o canal. Então 2016 foi o primeiro ano, 2017 a gente teve dois GPs no Brasil, que foi em Porto Alegre e em São Paulo. Eu ainda morava no Rio também e fiz as duas viagens para cobrir os dois eventos. Inclusive em Porto Alegre a gente teve uma transmissão do GP mundialmente, onde eu participei como staff dessa transmissão. Em 2018, um ano antes de eu vir morar em São Paulo, teve outro evento de médica, um evento em comemorativo aqui de 25 anos. Nós tivemos até a participação aí do professor do Tolarian Community College, várias pessoas de vários lugares da América Latina vindo para cá. E isso foi crescendo, foi aumentando dentro de mim essa vontade de mostrar para a comunidade cada vez mais eventos e cada vez eventos maiores. Se vocês derem uma pesquisada aqui no canal, vocês vão ver que tem vídeos, vlogs, enfim, coberturas de todos esses eventos que eu estou citando para vocês, que tivemos até 2019, o último grande evento de médica que tivemos no Brasil. De lá para cá, depois da pandemia, alguns eventos foram cancelados e depois simplesmente os eventos pararam de ocorrer. Eu não vou mentir para vocês que depois da pandemia, quando as coisas começaram a melhorar e a Wizards não anunciou nenhum evento novo aqui no Brasil, apenas as Command Fests, que eu também tive o prazer de participar e de fazer cobertura, tem vídeo aqui no canal também das Command Fests, eu desanimei bastante com relação a essa questão de cobertura de eventos, até porque, cara, sempre foi o grande foco do meu canal. Eu sempre achei isso a grande força do Diário Planeta Alta, as coberturas de evento. Até que no final do ano passado, eu vi que a Wizards abriu inscrição para pegar credenciamento como criador de conteúdo para a MagicCon Amsterdã. Eu fiz a minha inscrição no final do ano passado, sem muitas pretensões, né? Eu imaginei que a Wizards não ia dar muita atenção, muita visibilidade para um produtor de conteúdo latino-americano, afinal de contas, a gente vê muito bem o que eles estão fazendo nos últimos tempos com a nossa comunidade aqui no Brasil e na América Latina. Mas, para minha grande surpresa, eu fui convidado, né? Eu ganhei o convite, eu ganhei a credencial para participar do MagicCon Amsterdã como um criador de conteúdo. E aí, eu fiquei muito ansioso porque, cara, eu nunca fiz uma viagem internacional, nunca saí do Brasil. E desde 2016, o meu grande sonho como produtor de conteúdo é fazer uma cobertura de um evento de Magic lá fora, né? E agora essa oportunidade surgiu. Eu resolvi pedir para dois grandes amigos meus me ajudarem nesse conteúdo aqui, dizendo qual foi a percepção deles, né? Os dois já têm bastante experiência com eventos internacionais, que é o André Manente do Motivo e o Elba do Fazendo Nerdice. Eles já têm muita experiência com eventos internacionais, eles já foram para alguns, né? Tanto Estados Unidos quanto Europa. E eu pedi para eles me ajudarem aqui nesse conteúdo, já que eu nunca tive uma experiência internacional, para dar um depoimento de como foi a experiência deles participando em eventos lá fora. Dá uma olhadinha aí no que eles falaram. E aí, pessoal, belezinha? André Manente do canal Motivo por aqui. E eu vou dividir brevemente com vocês hoje, então, como foi a minha experiência participando de eventos de Magic aí no exterior, né? Fora do Brasil. Eu, felizmente, já tive a oportunidade de visitar lojas e jogar torneios. Em vários países, vários mesmo. Mas o país que eu realmente pude participar de um grande evento foi nos Estados Unidos. Eu fiz a cobertura oficial do Campeonato Mundial de Magic 2016, lá em Seattle, né? A Wizards me convidou para fazer a cobertura do evento. Fizeram uma cerimônia lá para eleger embaixadores de Magic. E eu pude, bom, participar do Mundial. Participei do Mundial como imprensa, né? Fazendo a cobertura do evento e não, de fato, jogando, né? Até porque jogar o Mundial não é assim, ah, vou, vou, tô sem nada para fazer, vou jogar o Mundial. O que eu posso dizer para vocês é que tanto em Seattle, nos Estados Unidos, quanto em países como Suíça, Áustria, Dinamarca, Hungria, que foram países que eu já parei para visitar lojas e participar de torneios, não é tão diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Existem algumas diferenças óbvias, estrutura, logística, tamanho de evento, relação custo-benefício, né? Para as pessoas que moram lá, você percebe que os eventos são muito mais acessíveis do que para nós. É claro que quando você vai para um desses países, pela nossa moeda ser desvalorizada, acaba sendo um pouco mais salgado para a gente, normalmente. Mas para quem mora lá, esses eventos são bem mais democráticos, digamos assim. Você percebe uma variedade maior nos produtos que estão à disposição para vender, tanto nessas lojas quanto nesses eventos, nessas feiras, digamos assim. Porque, bom, muitos produtos sequer chegam ao Brasil, né? Então existem produtos que foram impressos apenas para o eixo europeu-asiático, alguns outros produtos impressos apenas para o eixo norte-americano. Então você acaba tendo acesso a mais produtos selados e por tabela mais cartas avulsas também. Então para quem quer fechar coleções, por exemplo, essas grandes feiras ou até mesmo lojas locais acabam sendo ótimas pedidas. E de ponto negativo, sinceramente, a única coisa que me vem à mente é o fato de você não estar lá jogando com brasileiros, certo? O Brasil tem inúmeros problemas, os brasileiros possuem inúmeros problemas também, mas há algo na nossa cultura latina da receptividade, da brincadeira, da zoação, de terminar o evento e ao invés de cada um ir para a sua casa, todo mundo se juntar para tomar uma cerveja, comer uma pizza. O gathering, digamos assim, é muito mais caloroso aqui no Brasil, pelo menos na minha opinião. É claro que se você vai jogar Magic na Áustria, por exemplo, ou em algum outro país nesse sentido, ok, a cultura do país por tabela já é um pouco mais fria, já não é um país mais tão aberto, receptivo, porém você está num país em que você provavelmente não conhece ninguém. Talvez você conheça uma pessoa ou duas, enquanto na lojinha da sua cidade você chega lá e reconhece todo mundo, já abraça, já cumprimenta, troca ideia. Então tem o fato de que você também está um pouco avulso ali. Mas no final das contas, a gente sabe que jogadores de Magic tendem a fazer amizade muito fácil com outros jogadores de Magic. Uma vez que você descobre que a pessoa tem algo em comum com você, algo tão específico quanto ser entusiasta de um card game, você acaba ali criando uma identificação e fazendo amizade bem rápido. Isso acontece independente de onde você estiver, isso eu garanto. Mas enfim, eu desejo uma ótima viagem aí para o Tiagão, que ele aproveite muito o evento e que ele possa registrar bastante coisa e voltar para o Brasil com uma carga de experiências bem legal para dividir com a gente também. Fechou? Acho que é isso. Valeu. O primeiro evento internacional que eu joguei foi o GP New Jersey em 2014. Foi um GP Legacy que rolou, tipo, eu estava indo para Nova York passar férias e descobri que ia rolar um GP em New Jersey, que é bem perto de Nova York. E foi uma parada meio que... Ah, já que vou estar lá mesmo? Já que amigos vão? Pô, vamos lá. E não é dizer que ele ficou devendo algo aos GPs brasileiros, não é dizer que ele... Nossa, que é muito maior, que qualquer coisa... Porque eu acho que o tamanho é uma consequência, né? Por acaso teve, mas era um GP Legacy. Não posso afirmar que teria tanto jogador no Brasil, mas não é só jogar um torneio grande, saca? Não é simplesmente o tamanho do evento. Tem uma coisa da sensação de você estar se dedicando e viajando e se esforçando e conhecendo gente nova. E aí tem o oponente que fica mó animado porque está jogando com um gringo. Do ponto de vista deles, eu sou gringo, né? E tem outro oponente que eu contei aqui, um babaca, que fala que... Ah, vamos amassar esse gringo aí, nem sabe o cara viajou até aqui pra não fazer nada. E... Eu não fiz Day 2 no evento, mas... Estava correndo o risco de fazer Day 2 até a última rodada. Aquela última rodada em que eu estava jogando de Muddy contra o cara de Painter. E se eu ganhasse aquela rodada, eu ia pro Day 2. E se eu perdesse, eu não ia pro Day 2. Só que estava acabando o dia. Os trens já tinham parado de rodar. Era a última rodada do dia. Os juízes ao redor da mesa, a rodada demorando. Não é comum que eu lembre detalhes de partidas de médicos específicas ao longo de minha vida. Mas essa eu lembro. Eu acho que essa é a magia de um evento internacional. Ela cria memórias que moldam... Eu não vou dizer moldam o seu caráter. Não é o seu caráter de verdade. Mas o seu caráter enquanto jogador. São memórias e experiências que... Afetam a forma como você vê o jogo como um todo. Eventos como um todo. Organização como um todo. O jogo construído como um todo. E... É meio babaca dizer isso que seria... Ah, seria muito legal se todo mundo pudesse se dar essa oportunidade. Mas seria muito legal se todo mundo pudesse se dar essa oportunidade. Não tem como escapar do clichê falando. Bem, estamos em 2024. E agora chegou o grande momento. Após oito anos aí de trabalho no YouTube. Eu finalmente tenho a possibilidade. Eu tenho a chance de realizar um grande sonho profissional. E pessoal também. Que é fazer essa viagem internacional. E cobrir a Magic com Amsterdã. Pra isso, guys. Eu vou precisar de ajuda. Sim. Vocês sabem que o custo pra se viajar internacionalmente é muito elevado. Principalmente pra Europa. E... Bem, por mais que eu tenha recebido muito apoio da galera aí. Da comunidade de apoiadores do Diário Planeta Alta. De algumas empresas também. A loja... A Epic Game tem sido uma grande parceira nesse último ano. Mas ainda assim... Eu não alcancei um equilíbrio. Uma instabilidade financeira. Para que eu possa bancar essa viagem. Sem ficar com medo do que pode acontecer no futuro. No meu futuro pessoal. E seguindo aí a sugestão. A dica aí. E ideia de alguns amigos e alguns apoiadores também do canal. Eu resolvi abrir um financiamento coletivo pra essa viagem. Pra poder trazer pra vocês conteúdo exclusivo pros apoiadores e apoiadoras. Mas também recompensas sensacionais. Vem dar uma olhadinha aqui comigo no que que você pode garantir. Pessoal, eu tô aqui na página do financiamento coletivo da cobertura do MagicCon Amsterdam. Eu abri essa página de financiamento ontem, né? Esse vídeo tá saindo numa segunda-feira. Eu abri domingo. E ele tem aqui 63 dias. Provavelmente agora tem um pouco menos na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, tá? Vai até o finalzinho de maio. Então nós temos aí dois meses pra tentar bater essa meta. Que é uma meta de uma arrecadação pra que eu possa custear a hospedagem. E também, obviamente, custos de transporte, alimentação, entre outras coisas, durante a uma semana que eu vou ficar lá na Holanda, beleza? Então aqui só pra vocês saberem como que vai funcionar a questão das recompensas, tá? A gente tem o tier mais alto, é o tier de mil reais. Está limitado a três apoiadores apenas, tá? O que você vai ganhar apoiando o canal com mil reais? Você vai ganhar 500 reais em créditos na Epic, sim. Metade do valor desse apoio você vai receber em cashback e na maior loja, né? Em uma das maiores lojas de card games aí do Brasil. Você vai poder escolher um dos kits do meu... Um dos produtos do meu kit de criador de conteúdo da MagicCon. Todo mundo que é convidado, né? Que tem a credencial de criador de conteúdo, ganha um kit. Dentro desse kit tem playmatch, shield, deckbox. De vez em quando eles colocam um secret lair, entre outras coisas também. Você vai poder escolher, vai poder dar pick em um desses itens exclusivíssimos que vem dentro desse kit de apoiador. Lembrando que a ordem de escolha vai ser pela ordem dos apoiadores. Então quem apoiar antes, escolhe primeiro. Você também vai ganhar um kit da Central Acessórios, que tem sido uma grande parceira aqui do canal nos eventos de pré-compeonato que a gente está fazendo. Você vai ganhar playmatch, deckbox e shield. Então já sai com o kit completinho aí pra poder jogar aí seu Magiczinho. A gente vai ter um produto da Cidadel, que também é outra loja que está entrando com o apoio aqui no canal. A Cidadel Hobby Story. Uma loja aí de alguns grandes amigos que abriram recentemente aqui em Santana, na Zona Norte de São Paulo. E já é um dos meus lugares favoritos de se frequentar. Um lugar com muita gente legal. Um lugar com ambiente muito receptivo e agradável pra todo tipo de público. Uma variedade grande de jogos, né? De card games que se joga lá. E um lugar que eu, cara, super recomendo a galera que é de São Paulo conhecer. E se a galera que estiver de fora de São Paulo, alguns amigos, apoiadores já vieram de fora de São Paulo e foram lá na loja conhecer a loja e ficaram muito, muito, muito felizes aí por terem conhecido, né? Por terem participado ali pelo menos um diazinho ali da comunidade. Eles estão disponibilizando pra gente um bundle de Mansão Karlov pra cada apoiador desse tier. Então se você apoiar nesse tier, você vai ganhar um bundle de Mansão Karlov. Você também vai ter o direito de até 10 cartas assinadas por artistas da Magic Com. Você vai ter, obviamente, acesso ao grupo exclusivo dos apoiadores da viagem e acesso gratuito aos torneios especiais da viagem. Eu estou para fazer dois torneios presenciais e talvez eu vá fazer alguns torneios online também pra galera que não pode jogar aqui em São Paulo, pra galera que não é de São Paulo. Mas eu estou conversando e até maio a gente vai realizar pelo menos dois torneios, tá? Provavelmente um torneio na Citadel e um torneio na Epic. Quem estiver apoiando, todos os apoiadores aqui vão poder participar desses torneios, beleza? Vamos para o tier de R$500,00. Também limitado, esse limitado a quatro apoios. Você vai ganhar R$250,00 em créditos na Epic, ou seja, mais um tier aí que você vai ter 50% de cashback, né? Você vai ganhar um kit da Central com Deckbox e Shield. Você também vai ganhar um produto da Citadel, que no caso vai ser um booster de Modern Masters. Eu vou trazer depois o detalhe desses boosters, desses produtos direitinho. Lembrando que eu ainda estou tentando desenrolar mais recompensas pra vocês. Essas aqui são as recompensas que já estão garantidas, tá, galera? Você vai poder escolher até cinco cartas assinadas por artistas na Medic.com e também vai ganhar acesso ao grupo dos apoiadores e também aos torneios especiais pra viagem. Lembrando que a gente vai ter conteúdo exclusivo pro grupo dos apoiadores, né? Obviamente, nem tudo que acontecer na viagem eu vou trazer pro YouTube ou pras redes sociais. Algumas coisas vão ficar só no nosso grupinho exclusivo, beleza? E aí, nós temos os dois últimos tiers de apoio com recompensas, que é o tier de R$100,00 e o tier de R$50,00. O tier de R$100,00, gente, ele também tá limitado a 10 apoios por conta das recompensas, tá? Infelizmente, não tem como eu abrir pra mais apoios, porque senão eu teria que diminuir muito a qualidade das recompensas e eu preferi diminuir, né, limitar essa quantidade de apoios e melhorar e aumentar a qualidade das recompensas. Então, mais um apoio que você ganha, cashback de 50%, então se você apoiar com R$100,00, você vai ganhar R$50,00 de crédito na Epic. Você ganha um Collector Booster de Baldur's Gate também pela Citadel. vai ganhar um shield, né, da central, shield da central, esse shield de R$100,00, que você pode tanto usar nos seus decks construídos de R$60,00, ou nos seus commanders, né, são shields de muita qualidade e hoje são os melhores custos-benefícios que temos no Brasil. Você ganha um acesso ao grupo exclusivo e também pode jogar os torneios gratuitamente. E por último, de R$50,00, que é o tier onde você vai ganhar acesso exclusivo ao grupo, você vai ganhar acesso aos torneios da viagem e você vai participar de sorteios. Eu vou passar todas as informações dos produtos que serão sorteados para a galera no grupo do WhatsApp, beleza? Então, nós vamos ter sorteios tanto dos nossos apoiadores, né, das nossas empresas apoiadoras, que é a Epic Game, Citadel Hobby Store e a Central Acessórios. Então, teremos sorteios, né, que serão, enfim, apoiados por essas três lojas, três empresas. Só que eu vou trazer muita coisa exclusiva da viagem. Então, eu vou tentar fazer, eu vou tentar trazer cartas exclusivas, tentar trazer cartas assinadas, vou tentar trazer, sei lá, dependendo de quanto estiver custando lá também, camisa, camiseta da viagem. Vou tentar sortear tudo isso para vocês. Então, todo mundo que apoiar com R$50,00, vai participar do grupo e vai participar dos sorteios, beleza? E, gente, o que acontece se a gente bater a nossa meta, tá? A gente vai fazer uma brincadeira, que eu espero muito que a Wizards não se ofenda, mas se a gente bater essa meta da cobertura do evento, eu vou mandar confeccionar uma camiseta com o nosso ilustríssimo Vampeta. Obviamente que não é aquela camiseta, não é a foto do Vampetaço, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero ser preso em Amsterdã. Mas, eu vou escolher uma foto bem bonita e sorridente do nosso amigo Vampeta, vou mandar fazer uma camiseta e vou desfilar aí no último dia do MagicCon Amsterdã com essa camisa, se a gente bater a nossa meta. Então é isso, pessoal. Eu estou muito próximo de realizar dois grandes sonhos da minha vida. Um, de fazer uma viagem internacional, já que eu nunca fui pra fora do Brasil. E o segundo, que é de fazer uma cobertura de um evento internacional de Magic The Gathering. E pra fazer isso acontecer, eu dependo muito, muito, muito do apoio de vocês, da participação de vocês. Eu espero muito que vocês comprem essa ideia. Eu espero muito que vocês façam parte desse projeto. Lembrando que nós temos nossa campanha fixa também, de apoio, né, no apoia.se barra diário planinalto, onde você pode apoiar o canal recorrentemente todo mês. E também temos diversas recompensas pra vocês. E, cara, eu queria desde já agradecer muito a você que tem assistido os vídeos no canal, que tem compartilhado, que tem feito parte dessa comunidade, que tem apoiado o canal de alguma forma. e dizer que, sem esse apoio, né, o canal não estaria agora fazendo esses oito anos de vida, né. Então, foi por causa de você, foi por causa dessa comunidade maravilhosa que se formou ao longo desses oito anos, que eu continuo aqui, apesar de tudo, né, apesar de tudo, continuo aqui, produzindo conteúdo, trazendo informação, notícias, entretenimentos, pra comunidade de Magic the Gathering. E eu espero ficar por aqui por mais muitos e muitos anos pela frente, com essa comunidade crescendo cada vez mais de uma forma saudável, né, de uma forma acolhedora. Então, eu queria muito agradecer, queria encerrar esse vídeo agradecendo, independente se você vai fazer parte dessa campanha de financiamento coletivo ou não, eu queria muito agradecer pela essa oportunidade de me escutar, de ouvir um pouco sobre meu trabalho, minha história, sobre meus sonhos, e se você não pode ajudar financeiramente, não se esqueça que todo tipo de ajuda é uma ajuda importante. Então, o seu like, sua inscrição, seu comentário, seu compartilhamento, tudo isso ajuda muito o meu trabalho. Espero que a gente possa atingir essa meta, e espero que eu possa trazer pra vocês aqui em breve, aí na metade do ano, muito conteúdo sobre essa viagem. Torçam por mim, espero que dê tudo certo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!